Aí em 97, aí a gente recrutou de novo o gringo, o Mark Daly, só que dessa vez a gente já, como o dólar na época tava um pra um, a gente falou, velho, pra que gravar aqui, vou fazer tudo lá, e a gente gravou sabe onde, no Sound City, que é o estúdio que o Dave Grohl comprou a mesa e levou pra casa dele, que é um dos estúdios mais famosos do, né, ali de Los Angeles, pô, todo mundo gravou lá. O Keith gravou lá, o Red Hot Chili Peppers gravou, Rage Against the Machine, Tom Petty, vários, Flat to the Mac, vários, você já viu o documentário, Sound City? Nossa, cara, esse documentário é muito forte. Aquela mulher que ficou no final do estúdio, aquela moça lá, esqueci o nome dela. Aliás, eu assisti de modo não convencional na época, tá em algum lugar, porque eu baixei na época, tem isso em algum lugar, será? Tem. Queria muito assistir de novo, porque ele pega por cidade, né? Los Angeles, Chicago, Nova York. Não, 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 é só sobre o estúdio Sound City. Ah, não, então não, eu tô confundindo com aquele que... Chama Sound Cityers. Então não vi. Quem fez esse documentário foi o Dave Grohl. Onde tá aí? Assiste. Esse eu não vi. Cara, eu não sei se tem na Netflix. Porque nesse outro ele vai em estúdio só. Eu acho que tá no Prime Video. Vou ver depois. É, no Prime Video, é, exato. Porque esse outro que eu tô falando, você sabe também, né, que ele vai em cada cidade, vai no estúdio famoso. Ah, sim, sim, que ele gravou e tal. Não, 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 não é isso, não é isso. Sound City, então. Então é Sound Cityers, eu não sei. Sound City. É. E esse outro veio pra mim, que foi um disco que eles lançaram. Cada cidade eles iam gravar uma música. Uma história, uma coisa, uma história. E aí, velho, o Mark Dinley botou a gente pra gravar nesse estúdio, cara. Porra. Cara, irmão, quando eu entrei... Deve ter um negócio diferente. Tinha um quadro de disco de ouro do Kiss, que dava a volta, assim, ó, de disco de ouro, assim. Tum, 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 tum. Aí quando eu volto aqui, Nevermind foi gravado lá. Acho que é Sonic Highways, não é? É, Sonic Highways. Esse é o Sound City. Meu irmão, disso de ouro do Nevermind. Porra. O Nevermind foi gravado aqui, a gente vai gravar aqui. Aí foi One Hot Minute, Chili Peppers. Aí o primeiro do Rage Against the Machine. Puta, mano. Inclusive o produtor do Rage Against the Machine, o Gaga Gart, ele jogava ping-pong com a gente. Ah, é? Tinha uma mesa de ping-pong lá, ficava jogando ping-pong com a gente. Então, cara, foi uma experiência, assim, pra gente, cara. Eu fui, porra, gravar naquele estúdio, um estúdio mais clássico, né? Do, do, do... Lendário. Lendário do rock and roll mundial, sacou? E gravamos lá e a gente conseguiu um som. Aí tem uma história interessante, porque é o seguinte. Eu queria o som do Pantera. Queria... Não, esse disco tem que ter... Cara, abre aqui pra mim que eu sou meio... Só faz assim, ó, ó. Ó, ó. Aqui? Não, não. Ah, foi, rolou, rolou. E eu queria o som do Pantera, né? Aí, pô, a gente chegou em Los Angeles, primeira coisa, comprar guitarra. Aí fomos, fomos na Guitar Center, aí testei ESP, testei todas as guitarras, guitarra com captador ativo, né, e tal, e não tava rolando. Aí a gente saiu da Guitar Center, que é uma mega loja, aí tinha uma loja menor na frente. Inclusive tem umas fotos do Lapadas, que é nessa loja. Ah, é? É uma loja menor, e lá eu achei uma guitarra, uma Hammer, 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 que é da... Que era uma série limitada de uma banda chamada Chip Trick. Chip Trick era um cara, um careca, que tinha uma guitarra de sete braços. Um cara das antigas aí, né? E ele fez uma série que só tinha 200 guitarras, e era uma Explorer, de uma amarela cor de madeira, e cara, e quando eu pluguei essa guitarra, eu falei, é essa aqui, aí eu comprei. Aí, beleza, fomos pro estúdio, aí ele pegou um amplificador Marshall, era um JCM 800, e assim, aí começamos a gravar, ele tinha um som mais, como é que eu vou dizer, médio. Ele não tinha aquela pegada pesada que eu queria. Encorpada, tá. Encorpada que eu queria e tal. Então, eu comecei a gravar as primeiras músicas mais hardcore, e até que funciona pro hardcore. Mas pras músicas mais pesadas, que era afinada em ré, dropado, né? Que tem aquela pegada mais pesada e tal, eu não tava satisfeito. E aí o... Aí apareceu... Aí o amigo... Como é que eu vou dizer isso? O Guiminha, que era o nosso técnico de som, que é o que fazia... E tava com a gente lá. Inclusive, ele faz backing vocal, ele faz... Ele tem o... Ele faz o solo de Selim, o solo final de Selim, é ele que gravou. Ele é um cara, um virtuoso, né? Aí eu falei, não, faz o solo você, que você que é bom, ele fez. E ele era amigo do Marcelo Gomes, que era o técnico do Steve Vai. Pô. E morava em Los Angeles e foi lá visitar a gente. E aí ele viu o meu drama, que eu não tava conseguindo o som que eu queria. Aí beleza, aí a noite a gente foi sair pra jantar, jantamos e tal, não sei o que. Ele falou, agora eu vou levar vocês num lugar. Eu falei, beleza. Aí fomos. Hollywood Hills. Paramos numa casa. Aí eu falei, aqui é onde eu tô pensando. Ele falou, é, a casa do Steve Vai. Porra. O estúdio dele. Entra aqui. Aí entramos. Aí fomos lá, aí ele mostrou o estúdio. Cara, ele tava no estúdio do Steve Vai, velho. Só que ele não tava lá, né? Ele tava viajando, ele tava na Europa em turnê. Esse técnico, ele era o cara que assim, o Steve Vai queria gravar 3 horas da manhã. Ó, vem pro estúdio. Aí o cara gravava pra ele, entendeu? O técnico. Aí ele falou, diga, peraí que eu vou pegar um negócio pra você. Aí ele foi lá, trouxe um hack. Que chama o PSA1 da Sans Ampli. E trouxe um, foi a primeira vez que eu ouvi falar que era um simulador de speaker. Hoje o pessoal usa, chama Impulse Response, né? Esses simuladores que o pessoal usa, Fractal, Camper, essa coisa, chama Impulse Response, né? O cara põe o timbre que você quiser simulado. Você não precisa ter caixa, você liga direto. Só que nessa época ele era um speaker simulador. Então ele pegava o pré, que fazia a distorção, e jogava no speaker e jogava direto na mesa. E aí eu consegui o som grave que eu queria, aquela peso, que é o lance do Lapadas, né, cara? Baile Funk, Andar na Pedra, é gravado com esse amplificador e esse speaker simulador da Palmer do Steve Vai. Aí a gente levou pro estúdio, ele emprestou, a gente gravou tudo. O produtor não ficou muito feliz, porque ele era mais purista, né? Ele queria... Aí eu falei, mas eu expliquei, cara, eu não tô conseguindo o som que eu quero. Pra este música aqui eu preciso desse som pesado. Aí rolou, gravou, tudo certo, beleza. Dezoito anos depois, eu tava no Rock in Rio, e aí eu fui lá no Palco Sunset, ia ter o show do Steve Vai e tal, e o Marcelo Gomes tava lá, né? Aí eu falei, pô, Marcelo, me leva pra conhecer o Steve Vai. Não, beleza, aí claro. Aí entramos no camarim, aí, pô, aí apresentou. Pô, esse aqui é o Digão, ou o Steve Vai, pô, e tal. Eu falei, Steve Vai, há dezoito anos atrás eu fui no seu estúdio, sem você saber. Aí ele, hã? É, aí o Marcelo já rindo, né? Pois é, aí o Marcelo pegou um Suns Ampli e pegou seu Palmer Speaker, simulador, aí ele falou com o Hold dele, que é um coroa, sabe aquele... Ah, eu falei, é esse mesmo. Pois é, aí ele levou lá pro estúdio pra eu gravar, sem você saber. Aí ele caiu na brincadeira, né? Aí ele falou, não, falou pro técnico, não, pô, separa lá que eu vou dar esse negócio pra ele e tal, no camarim. Assim, foi... Cara, ele adorou a história. Não, e toda hora eu falei, ó, sem você saber. Eu falei, ó, obrigado, eu agradeci a ele e tal. E, pô, eu consegui um som maravilhoso e tal. Fiquei amarradão. Quanto tempo vocês ficaram lá? Em Los Angeles? Dois meses. Dois meses. Dois meses, cara. Dois meses. A gente ficou no mesmo hotel que o Nirvana ficou quando gravou o Nevermind, que era o Zoukwood. É tipo uns apartamentos. Sim. Que hoje seria, tipo, é... Porque lá é tudo muito... Não é prédio alto, né? É tudo... Horizontal. Apeio, meio horizontal. Acho que tinha um lá que era de dois andares e o resto tudo horizontal, assim. Sim. Chama Oakwood. A gente ficou lá... Irmão, foi muito massa, velho. Foi uma experiência, assim, pô. Em Los Angeles, imagina. Era verão. Porra, tava bombando Sublime. A gente ia pro Rainbow, cara. E, pô, e rolando Sublime, cara, era... Foi uma época muito... A gente acordava... O Canis comprou o disco do Sublime. Então a gente já botava no sonzinho, já fazendo café da manhã, né? Fazendo torrada. Café americano, né? Escutando Sublime. Então a gente tava numa vibe, assim, muito legal.